E fala aí galera, beleza? O Ale aqui na área trazendo pra vocês mais tarefas metálicas e vamos ter que atingir um oponente ou um veículo utilizando aí o item domínio relâmpago, beleza rapaz? Então partiu, vem comigo fazer essa tarefinha, beleza? Bom galera, lembrando sempre que se esse vídeo te ajudar, você também pode me ajudar deixando um like, se inscrevendo, usando o meu código de apoiador que é o ale-gameplay, eu deixo pra vocês aí fixado tanto no chat, também na descrição do vídeo, beleza? Bom galera, então vamos lá. O segredo dessa tarefa aqui galera, é ser rápido pra tentar pegar o item rápido, tá? Lembrando que tem pontos denominados com itens aí, tá? Espalhados pelo mapa e eu vou optar cair aqui porque aqui tem bastante carro, então eu já faço mais fácil aqui essa tarefa, beleza? Então ó, o item esse aqui é a guitarrita, vamos pegar ela aqui de boas, tá tranquila. E agora vamos vir aqui ó, pra qualquer veículo aqui dessa área que vai funcionar, beleza? Não tem um veículo específico não, se trata de qualquer veículo, tá gás? Então vamos utilizar aqui, vamos subir e aí você já vai mirando ó, a localização ali pro carro, tá? Ó, tem cara aqui e eu não peguei nenhuma arma, né? Então deixa eu tentar sair daqui galera. Bom, pelo que eu vi rapaziada, não é tão fácil mirar no carro não hein, porque ele vai pra frente e depois ele acaba voltando, tá? Mas basicamente é isso, deixa eu só sair ali da treta ali, é um bote, mas eu não quero fazer isso com o bote. Vou vir pra cá rapaziada, porque tem mais carros ó. Vamos vir pra cá, tem mais carros aqui, então vou juntar os dois, que assim vai ficar mais fácil. Vou usar o item, aí ele vai vir pra frente, aí você já vai mirando ali o carro galera ó. Ele vai voltar e já mira o carro e vai pra cima. Mais uma vez não foi, vou esperar aqui. É rapaziada, não é um tanto fácil não, porque você não controla direito o veículo, tá? O item aqui. Então você vai ter que tentar aí algumas vezes até você acertar o carro, mas o jeito mais fácil é com o carro do que com o player, tá? Então ó, ele vai pra frente, eu vou tentar mirar ali e tentar ver se ele vai pra lá, pra onde eu quero ó. Não foi, e é um pouquinho embaçado guys, é um pouquinho embaçado, não é tão simples não, porque ele vai pra frente. Deixa eu dar uma distância assim, pra ver se daqui eu consigo fazer isso, tá? Tem que esperar carregar tudo, porque eu sei que ele vai pra frente e ele volta, e quando ele volta ele sai do caminho, né? Então vamos dar um pouco de distância pra ver se eu consigo pegar. É basicamente isso rapaziada, dá uma distância assim ó, basicamente que a gente consegue, tá? Vai pegando esses erros meus aí, pra quando você for fazer, você não precisar errar tanto assim, beleza? Que a gente que grava, a gente faz isso sempre em tentativa e erro. Agora vamos ver se nessa distância aqui eu já consigo. Lembrando rapaziada, que eu não controlo ele que vai e volta sozinho, tá? Por isso que tá demorando tanto, e agora sim eu consegui, beleza? Então basicamente é isso rapaziada, vocês viram que é um pouquinho chatinho assim, não dá pra controlar tanto assim, porque ele sai um pouco do esperado, mas é isso aí. Você vai tentando algumas vezes, pega uma distância mais ou menos aqui assim ó, que vocês conseguem aí, beleza? Qualquer coisa, volta o vídeo e vê como foi que eu fiz pra vocês fazerem certinho, beleza? Então rapaziada, deixa o like, inscreva-se e compartilha, tá? E se possível, usa o meu código de apoiador, que é o wally-gameplay, assim vocês me ajudam ainda mais, beleza? Tamo junto, falou, valeu, até a próxima, tchau!